Sabe quem é que está no teste do leitor de hoje? O Jaguar F-Type. E saiba que ele não é um carro para novatos. O Neymar trabalha aqui e já dirigiu vários carros interessantes, mas como esse aqui não, né? Não, esse aqui é um carro, isso é uma máquina, uma nave, um ronco do motor impressionante. O David está falando que ele é compacto, como assim? Explica para mim. Eu acho que ele é um carro muito legal, principalmente se você pega um carro super esportivo, tipo esse Jaguar. Como comparar com uma Ferrari ou às vezes até uma Lamborghini, é um carro meio banheirão, muito grande, difícil de dirigir. Você olha esse Jaguar, ele é bem compacto, bem fácil de dirigir, por não dizer manobrável. Então, achar uma vaga na cidade seria mais fácil do que uma Ferrari ou Lamborghini? Seria fácil, mas eu não parei esse carro na rua, na cidade, de jeito nenhum. Maria, o que você achou aqui do Jaguar F-Type? Além de lindo, maravilhoso, ele é muito bom para quem tem problema de coluna, porque ele tem um ajuste no banco, principalmente na lombar. Te conforta e te deixa bem tranquilo ao dirigir. E além disso, a suspensão dele é tão boa que os sensores adaptam qual é a sua tocada e vão ajustando a suspensão em cerca de 500 vezes por segundo. Então, ela pode ficar totalmente macia ou totalmente rígida, com uma pegada mais esportiva. A Bete e a Conceição gostaram de dois pontos aqui no carro. Qual que você mais gostou? O porta-mala. Por quê? Porque apesar de ser um carro esportivo, o porta-mala eu achei grande, porque eu achei que fosse um porta-mala pequeno e eu me surpreendi. Porque eu vejo o carro de tamanho normal, o porta-mala tão pequenininho, eu achei legal, gostei. É isso mesmo, o porta-malas do F-Type tem 407 litros. Já a Bete gostou da roda de 20 polegadas. É bonita? Lindo. Embora eu não entenda muito sobre rodas, ela é grossa, alta, coisas que me chamam bastante atenção num carro. Marcos, o que você achou aí do Jaguar F-Type? Bom, é um carro dos sonhos, né? Acabamento de primeira, interno, painel, couro, 100%. É um carro, realmente, um carro dos sonhos. Quem tiver a oportunidade de ter uma máquina dessa, vai estar bem. Carrão. ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto